Chegamos ao nosso último top 5 de 2019, se você ainda não conferiu os anteriores, passa no nosso canal e veja também os melhores básicos e intermediários do ano passado que ainda valem a sua compra. Neste vídeo, chegamos ao top 5 dos tops, os flagships das marcas que, mesmo sendo do ano passado, ainda são compras mais do que indicadas por nós. Se acabar se decidindo por algum deles, não deixa de conferir as melhores ofertas da nossa seleção no link aqui na descrição. Agora, fica de olho nessa lista poderosa que nós preparamos para vocês aqui no TudoCelular.com. Abrimos a lista com uma das sensações de 2019 e, por que não dizer, também de 2020. Até o momento, se você busca um celular topo de linha sem pagar demais, o 9T Pro é o melhor intermediário premium disfarçado que bate de frente com o flagship da própria Xiaomi. Como grande diferencial, ele traz a mesma câmera frontal pop-up lá do Mi 9T, que também está na nossa lista de intermediários. Em relação ao Mi 9, ele é uma escolha melhor nos quesitos de som, uma vez que ele tem a conexão P2 também, bateria e selfies, perdendo em desempenho e câmera traseira. Por fim, temos uma ótima tela, bom desempenho, bateria para o dia todo, boa câmera e biometria abaixo da tela, fazendo deste um dos melhores custo-benefício disponíveis em matéria de flagship. E por um pouco mais, você leva o top de linha da Xiaomi do ano passado, o Mi 9, renovado recentemente com o Mi 10. Como já dissemos, ele garante melhor desempenho e câmera traseira do que o Mi 9T Pro e também traz um ótimo custo-benefício. Ele não traz a câmera frontal em estilo pop-up e sim um notch na tela, e como extra, traz o infravermelho que o seu companheiro não tem. Assim como o outro Xiaomi desta seleção, já está atualizado para o Android 10 e conta com a MIUI, uma interface cheia de recursos e suporte a temas. Peca por não ter proteção contra água e conexão P2 para fones, mas traz processador e RAM suficientes para executar qualquer tarefa sem engasgo. O seu corpo com acabamento em vidro e metal completo conjunto. E topos e linhas são um assunto que a Samsung costuma dominar no Brasil. No ano passado, além dos tradicionais S10 e S10 Plus, a empresa inseriu a variante S10e, um pouco menor e mais barata. Agora em 2020, com o lançamento dos novos S20, entra em sua melhor fase de custo-benefício. A plataforma é bem parecida com a dos S10, mas ele tem uma câmera menos, tela menor do que a do padrão do mercado e menos memória RAM. Mas nada disso desabona esse que tem sido um dos preferidos dos consumidores quando o assunto é Samsung e bom desempenho. Ele não vai ter opções de foto tão versáteis quanto as do Galaxy S10, nem vai ser tão poderoso e nem vai ter a melhor duração de bateria, mas é o melhor conjunto da Samsung se você busca um preço equilibrado. Apesar de não ter sofrido qualquer mudança significativa de preço desde o seu lançamento, o Zenfone 6 está nessa lista porque desde o seu lançamento ele tem um valor agressivo e ainda em 2020 é uma boa escolha de top de linha. O diferencial óbvio está na tela limpa, sem câmera, uma vez que esse smartphone usa a câmera traseira também como câmera frontal, girando o módulo de foto que ele possui. Isso traz fotos de ótima definição também para selfies e, embora não sejam as melhores fotos desta seleção, são um conjunto muito equilibrado. O desempenho é muito bom e a bateria, sendo a maior aqui desse top 5, tem uma duração exemplar para um flagship. Com design todo em vidro e bordas curvas que o S10e não tem, acompanha case e bons fones na caixa, sendo a melhor opção para quem quer bateria para ficar o dia todo longe da tomada. Nossa última sugestão pode ser encontrada pelo mesmo preço do Zenfone 6, e a escolha daqueles que querem o melhor desempenho sem gastar demais em um S10 Plus ou em um iPhone 11. É também o melhor aqui para consumir mídia com uma excelente tela e fones de ouvido inclusos que não decepcionam quem gosta de som de qualidade. As quatro câmeras também estão entre as melhores de 2019, incluindo a de selfie, e o hardware conta com 8 GB de RAM. Não é o melhor em bateria, mas progrediu já em relação ao Galaxy S9. Já está atualizado para o Android 10, assim como todos da lista, e a sua interface tem bons recursos. Com a chegada do S20, ele está por um preço bem mais atraente, ainda mais quando aparece em promoções pontuais, sendo um aparelho que pode durar sem problemas por mais de dois ou três anos na sua mão. Topos e linha do ano passado são sempre uma opção interessantíssima, ainda mais no primeiro semestre do ano seguinte. Eles estão com o hardware ainda muito poderoso e atualizado e com preços bem mais justos do que os praticados na data do lançamento. A nossa seleção de topos e linha não baixa nem dos R$ 2.000 e nem passa dos R$ 3.000, e com esses cinco celulares você pode escolher entre mais bateria do Zenfone 6, câmeras impecáveis do S10, conjunto equilibrado com o preço do S10e e preços muito atraentes para ótimos conjuntos como no Mi 9T Pro e no Mi 9. Essa lista é polêmica, a gente sabe. Você concorda com ela? Comprou algum desses smartphones recentemente? Se você estiver interessado nesses e em outros aparelhos, passa pela descrição e vê os nossos links para os melhores preços na nossa ferramenta de ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima.